Meu Deus, você ainda tem confiança nisso aí que vai dar certo pra gente? Deixa eu falar, só falta fazer uma lojinha assim pra chamar você, vai completar o time como essa. Quer puxar, irmão? Essa aqui é a second lane, a lane principal é eu, sagaz e março. Tá aquecida, né? Vem cá, mas desculpe o toio que não seria. É isso mesmo, matei. Que lapada! Será que foi o vento? Se liga, GTM. Mano, tu não pode cortar pela direita não, cara. Não, não, não. Você não tirou sem nem H, não? Mano, vocês do nada fizeram uma curva acentuada, eu tava na minha faixa e você tava na sua faixa, pô. Mas ó, eu dei seta, ó a minha seta ligadinha. Não, não, não. Deu certo o caramba. Tava com a seta ligada, GTM. Deu certo o caramba, deu certo o caramba. Tava na minha faixa e tava na sua. Você entrou sem olhar o retrovisor. Você entrou sem olhar o retrovisor. Pior que eu olhei, eu só fiz de sacanagem, só pra ver onde tu ia, pô. Não, não.